O que que é isso aqui, Américo? É o merecido descanso do guerreiro. Pronto! Amiguinho crocante e cerveja trincando. É, amiguinho e cerveja. Cerveja? Quem é essa senhora sacoleira? Senhora? Sacoleira? Você surtou? A gente é irmão, garota. Jura? Repirou. Esse negócio de não poder escolher a própria família é muito louco mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu estou exausta. Eu vou descansar na minha suíte. Arruma um lugar aí na casa pra você dormir, tá? Porque até o Betinho voltar, essa suíte é minha, ninguém tá? Acho que eu vi primeiro. A Nina tem a chave também. Tem, ó? Tem, claro que tem, sogrinha. Tá na tua bolsa. Jura? Sogrinha? Que palhaçada é essa aqui agora? Achei! E a palhaça aqui é você? É. E eu vou acabar com o seu círculo agora. Porque o seu superiorzinho, amor. Se a suíte é minha, não vai ficar paciente. Não vai ficar paciente. Não vai ficar paciente. Não vai ficar paciente. Sai daí. Sai daí que você vai ver. Américo? Bro, você perdeu a noção do perigo? Ficou louco. Se a Nina chega aí e te vê à toa assim no sofá? São Paulo tá ganhando? Tá quase, quase. Tio, a Nina já chegou e a sorte chegou junto. E tá sorrindo pra mim. A Nina tomou o choque, perdeu a memória e tá fazendo tudo dentro de casa. Ainda me trouxe um amendoinzinho e uma cervejinha. Se a sorte sorriu pra você, vai sorrir pra mim também, bro. Só que no altar. Onde é que ela tá? Tá lá em cima. Tá lá em cima, tio. Tá lá em cima. Deixa comigo. Vai lá, tio. Vai lá. Essa suíte é minha. Pois não, senhor. O Américo está te chamando pra servir o almoço. Ah, sim. Américo? O senhor surtou, seu Lindolfo. O Américo jamais seria louco de chamar a Nina pra trabalhar pra ele. Eu tô louco aí de felicidade porque eu vou casar com a minha noiva. Que noiva! Você, Nina! Minha vida, meu amor, my everything! Eu jamais me envolveria com um homem assim tão... tão assim tão... gasto! Quem ama o feio bonito lhe parece? É? É... Eu não sou gasto! Eu sou um gato! Não, meu Deus! Eu sou um gato! Eu sou um gato! Não, 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 o que é isso? Não, não, o senhor... O senhor para! O senhor para! O que é isso? Não, o senhor se contrae! O que é isso? O que é isso? O senhor, minha mãe? Eu vou lá ajudar o meu gênero que ele está precisando de mim. O que é isso? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Não fica contigo, amor, Dorinha. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. E eu vou descobrir. O meu gênero, pelo amor de Deus! É verdade que eu estou noiva de um homem e vou me casar com um cara que tem de lindo só um pedaço do meu. Nome? Aham, aham. Era segredo. Ai, papai! Ai, papai! Mas o nosso amor é tão grande que não dá mais pra disfarçar. Nós... Nós vamos casar. Eita! Quem que vai se casar aqui? Tua vó, Michelle. Eu sou sua vó? Que neta linda! Meu Deus! E com QI acima do normal. Uau! Linda e superdotada! Superdotada de burrice. Dá um beijo na vovó. O quê? Você não gosta que eu te chame de vó? Não gosto? Como é? É? Alô? Oi, mãe. Como é que foi de viagem? Bom... Eu não sei. Tá tudo bem, mãe? Filha, né filha? Eu acho que eu tenho uma novidade pra você. eu vou me casar. Nossa! Fiquei até surpresa com essa notícia. Mas, mãe, o amor é lindo. É, mas o meu noivo não. Inclusive, já que você é minha filha, eu queria te fazer uma pergunta... Peraí só um pouquinho. Só um pouquinho. Minha bateria tá acabando. Só um pouquinho. Então, filha, eu queria te perguntar... Mãe? O que que houve, mãe? Você tá bem? Oi? Bem? É tua. Filha, depois eu falo com você. Eu acabo de lembrar de tudo. Meu genrinho Américo, não perde por esperar. Onde é essa carne? Sai ou não sai? Ai, não tá aqui. Desculpa, demora, genrinho. Que isso não se repita. Ai, tá aqui a sua carninha. Obrigado. Seu salafrário, sem vergonha, inútil, fracassado. Eu lembrei de tudo. Meu Deus. Lembrou de tudo? Tudo. A culpa é do Américo, mamãe. Ele que é frutado, frutado, mamãe. É verdade. A gente é vítima. Ele usou. A gente é obrigou. Porque a única verdade que tem é até o cheiro do seu pé. Eu envisou que vocês devolvam cada centavo que eu dei pra vocês. Acabou. É mesmo. Passa o dedo. Eu vi. É, que é isso? Eu te dei do zelo. Do dedo, fracassado. E aí, madrasta. Partiu meditar? É, que é isso? Eu detesto meditar. Nossa, parece que a energia positiva evóporou. Meu amor, pelo menos isso tudo permitiu que a gente vivesse essa paixão avassaladora. Eu vou é te dar uma voadora. Mãezinha. 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 O que aconteceu? Suciana, minha filha linda, você não sabe o que está acontecendo. Hoje eu tive que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa e do almoço pro inútil do seu marido. Américo. Que história é essa? Eu posso explicar. A Nina levou um choque, perdeu a memória e foi explorada pelo sem vergonha do Américo. Mãezinha. Então era por isso que você estava tão fofa, avó. Divór, tá louca? Eu não tenho roupa pra isso. Me chama de miga, sua louca. Miga? Então você tá ficando cada vez mais louca. Eu sou louca, sou cada vez mais louca também. Que mais louca eu sinto cada vez que eu boto o pé nesse urbício? Tio, segura aqui. Toma conta dele. Oi, biloca. Oi, amor. Tudo bem por aí? Sua tia vai cair num golpe, hein? O negócio do marido italiano dela, que ela tá pensando em casar. Ele é um mentiroso de duas caras. Mas como é que você descobriu esse Américo? Ele mesmo falou, biloca. Ele mesmo falou que depois de casar com ela vai botar todo mundo pra rua. Amor, você tem que fazer alguma coisa. Vai pra delegacia do centro da parte. Eu vou é num centro espírita pra tomar um passe. Biloco, olha aqui. Eu tô falando sério, tá? Biloco, eu tive uma outra ideia. Quer dizer que tu já teve uma ideia antes? Tive. Que medo, hein? Presta atenção no que eu vou falar pra você, Biloco. É o seguinte, ó... É o que eu tô te dizendo, meu irmão. Vai ser mais fácil do que roubar doce de criança. Roubar doce de criança? Meu Deus, gente. Ai, esses roubos estão cada vez piores, né? Mas o que é isso? É adolescente. Por quê? Na Itália não tem isso, não? Não. Nessa casa que não vai ter. Já, já. Porque eu vou mandar vocês pra louça. Vocês vão arder no inferno. A gente vai pro Brás? Que legal! Olha aqui, eu não quero você mexendo com os meus filhos, não, hein? O que é, meu irmão? Mas o que que tá acontecendo aqui, ó? Amor é meu. O Américo tá tentando bater em tua more do nada. Eu nem encostei a mão nele ainda. Olha aqui, quando a gente se casar, esses bárbaros vão sumir daqui dessa casa. Ah, que ótimo. Eu estou até pensando em reformar a casa. Ué? Mas eu acabei de reformar. Eu mesma supervisionei as obras. Não, tu supervisionou o Reginaldo, o mestre de obras, tá? Mas a casa ficou linda a minha cara, né? Desvalorizou o imóvel. Pronto, pronto, pessoal. O contrato está aqui. Vamos assinar ou não vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos assinar logo essa papelada. Não, não, não. Se você assinar essa papelada, vai estar fazendo um papelão. Ah, um momento. Eu, 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 eu... Eu sou o primeiro a assinar. Não, não, não. Espera aí. Falta testemunha. Epa, 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 epa. Eu sou uma, hein? Falta outra testemunha. Porque além do Betinho nessa casa, ninguém mais é a favor desse casamento. Amor é meu. Vamos assinar logo isso. Vamos, vamos. Mas eu acho melhor a gente esperar a Luciana chegar. Porque vai ter que ter outra testemunha. A gente já esperou tanto, amor é meu. A gente espera mais um pouquinho. Um pouquinho. Por que eu botei esse celular aqui e foi o safado que pegou? Cris, Cris, eu acho que quem pegou o teu celular foi o Betinho. Calma, mas por que ele faria isso? O Américo, fake news pode dar processo. Mas é verdade mesmo. O Betinho tá querendo muito que esse casamento saia. Mas se esse casamento sair, quem vai sair dessa casa vai ser a gente. Inclusive o Betinho. A gente tem que vasculhar o quarto do Betinho. Mas como é que a gente vasculhar se a Annabelle tá conversando ali? Eu vou distrair esse povo. Como que você vai fazer isso? Uai, que isso? Tio, serve champanhe pra eles. Vamos, Cris. Vai na frente que você é menor. Eu não acredito que o estrupício abriu champanhe antes da assinatura da cerimônia do meu casamento. Aí ele cagou com todo o meu cerimonial. Pois é, você também já viu tanta coisa do seu noivo antes do catamento. Eu adoro. Meu sangue, talhado. Só se tu fez transfusão. Tô achando tudo meio estranho, mas já que é pra esperar a Luciana, esperemos com classe. Tchim, tchim. Isso é um absurdo, cara. O que é absurdo? Ficaram dançando aqui na nossa sala, ele vai pegar tudo novo. É bozado mesmo. Miguel, tá com uma música mais animada aí, pelo amor de Deus. Tem razão, filha. Porque essa música do Titanic só faz a gente lembrar que tá afundando. Tchadorinha! Tchadorinha! Chegou. Esse casamento não pode acontecer. Mas já tá acontecendo o casamento do século. O que foi? Luciana, você conseguiu passar na delegacia? Claro, trouxe o homem. Ainda bem que você não foi junto, senão você tinha ficado lá. Meu Deus, lá vem embarada. Ô, tia, a gente pode explicar. Não precisa explicar nada. Seu guarda, graças a Deus que o senhor veio. Esse estrupício, esse troço tá tentando impedir que eu me case com o amor da minha vida. O senhor, por favor, pega ele e joga no xadrez. Calma, calma, senhora. Estamos à procura de um elemento chamado Elinaldo da Fonseca. Elinaldo da Fonseca? Reginaldo ou Elinaldo? Elinaldo. Elinaldo. Cobra criada. Aliás, cobra mal criada. Assim, assim. Cuxilou, cachimbo cai. Preta ele, homem. Um minuto, seu polícia. Seu Bajo, aqui está meu cartão. Se precisar dos meus serviços, estou à disposição. Dora Alice, eu preciso dos meus honorários. Não tenho culpa se o gringo é um picareta. Bajo. Vai, sem vergonha. Dubrador. 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 Caluniador, sem vergonha. Meu Deus. Dubrador. Caluniador. Caluniador e mentiroso. Mentiroso, igual. Que isso, gente? O que é isso? Meu Deus do céu. Ele está passando mal? Está achando fogo. O que é isso? Seu Lindolfo está dançando igual a mim, pô. Seu Lindolfo. O que é que o senhor está fazendo com o meu celular dentro das suas calças que nem bolso tem, seu Lindolfo? Calma, não leva mal, não. Eu ia devolver. É sério mesmo. Eu estava louco para ver os peitos da Neuza. Seu Lindolfo, o que é isso? O que é isso? Você está pulando a cerca, é? Com esse tamanho, ele não pula mais nada. O que eu estava pulando a cerca nada é que eu estava vendo com a Neuza sobre o silicone que o senhor vai botar. E o que essa dona Neuza tem a ver com a história? Neuzinha tem o contato do médico que colocou nela. Ela me mandou para ver como ficou. Não ficou legal, seu Lindolfo? Seu Lindolfo. Isso aqui vai ficar lindo da minha ponhanhoca. Ai, meu Deus do céu. De volta ao circuito BBB. Bixiga, barra funda e braz. Relax, Doralice. Não foi dessa vez que a minha Miss Penacova casou com o italiano. Mas, querida, não deixe a peteca cair. Segura a peruca e vamos pra frente. Não desista nunca! Oi, minha Punhanhoca. Oi, amor, tudo bem, minha vida? Está ocupada? Não, é que vai ter um churrasco aqui em casa. Eu queria que... Que voz de homem é essa aí, ô Soraya? Eu tô ouvindo... Ah, é o seu primo Valtão? Valtão. Valtão, fechamento com o Botafoguense. Vou dar um abraço pra ele. E que música é essa? Uma música muito forte aí. Tá na igreja? Mas na igreja toca funk assim? Ah, funk de Deus aí. Toma, 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 benção? O que é isso? Toma, toma, toma? Toma? Ah, tá... Não, então tá ocupada? Depois eu te ligo então. Tá bom, meu amor. Não, Deus abençoe todos nós, amém. Beijo. Não, desliga... Ih, já desligou. Ô, Cris, esse Valtão aí não era aquele cara, né? Que foi pego dentro do Matagal com o Antônio? Ó, a gente já conversou sobre isso, tá? E eu falei pra vocês, foi descoberto que eles estavam lá pra plantar uma árvore. Eu sei o que eles estavam plantando. O quê? Um par de chifre na tua cabeça. O quê? É. Ô, Cris, vem cá, vem cá, vem cá, olha só. Fala um segundo, esquece isso. Pra não dizer que eu não sou teu brother... Aqui, ó, toma. Vai lá e compra um pisante pra você. Tá me zoando você. Vai lá. Tá me zoando? Toma aqui, Cris. Não consigo. Vai. Fiquei até emocionado. Américo. Aí. Olha aí, rapaz. É boa. Pô, Américo, até que tu não é de tudo ruim não, viu, meu irmão? Obrigado. As pessoas têm um lado doce, né? É, o meu eu já comi. Américo. Olha o pisante que eu comprei, meu cunhadão. E tava tão na promoção, o quê que eu fiz? Comprei três de uma vez, que eu sou bobo. Santo cartão. Ô, Cris, olha só. Tu quer me ferrar sem me dar um beijinho antes? Me dá o cartão. Calma aí, calma aí. Me dá o cartão. Calma aí, calma aí. Eu não quero perder meu réu primário com você. Cris. A. Me. I. Cor. Olha o pisante que eu comprei. Meu cunhadão. E tava tão na promoção, o quê que eu fiz? Comprei três de uma vez? Porque eu sou bobo. Santo cartão. Ô, Cris, olha só. Tu quer me ferrar sem me dar um beijinho antes? Me dá o cartão. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pula nem comprei meio ainda. Não quero perder meu réu primário com você, Cris. Tão animada, tão animada pra esse churrasco. Pena que eu não tenho, assim, nenhum vestidinho, assim, lindo pra tombar. Pra quê, Doralice? Tu já tá tombada. Opa, olha aqui. Comprei tudo para o nosso churrasco, tá bom? Peguei no cartão. No final do dia, o bicheiro me reemboça. Vou te falar uma parada, hein? Para de ficar gastando aí no cartão de crédito, vai se ferrar todinho. Para com isso, Américo. O homem é montado na grana, ele gosta de coisa boa. Inclusive, ele pediu uma costela assada. Se eu fosse você, acendia logo esse fogo pra dar tempo de assar tudo direitinho, hein? Já vi que o dia vai ser longo hoje, tá bom? Sim, tira o olho da costela, que não é pra você, é para o bicheiro, tá? Ih! Bom. Américo, o que é isso? Américo, eu sei que a sua energia é péssima, amor. Você não precisa defumar a casa inteira, defuma só você, né? Pelo amor de Deus, desse jeito não vai ter churrasco, Américo. Olha só, eu vou sair pra comprar umas coisas, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero tudo direitinho, hein? Porque senão eu vou aplicar uma multa, hein? Porque tem contrato, hein? Olha... Vixe Maria, Américo, você só faz cagada. Custa arrumar essa churrasqueira? É pedir muito, é? Ô, Doralice, eu não sou estrela cadente pra toda vez que você me vê, ficar fazendo um pedido. Ó, Américo, tá vendo? Eu não tenho meia, peguei uma meia da Sossô mesmo. Pra você ver que Deus enviasse hoje uma meia tão bonita dessa, cheia de bichinho. É, eu acho que os bichinhos morreram, hein? Deve estar tudo podre já. Hum, é. O que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Tô precisando que você vá comprar uma mais meia nova pra você. Ô, mentira. Vai comprar, tá autorizado. Toma aqui. Ô, Américo! Eu compro um monte de pares e meia. Um monte de pares e meia? Vai, vai, vai. Oi, tá vendo? Eu sabia que ia resolver. Eu tô malando, minha Dinda. Ai, Dundunzinho, querido. Eu tô tão animada pra esse churrasco que eu vou me arrumar. Porque faz tanto tempo, faz tanto tempo que eu não como carne, que periga do meu organismo estranhar e atacar achando que é vírus. Vou lá, vou lá. Dinda, volta logo. Que mau cheiro é esse, Américo? Ah, mau cheiro. É teu pé que tá em carne viva. Não, eu tô falando cheiro de queimado. Ué, esse cheiro de fogo. Eita, churrasqueira, Américo. Eita. Não, vai chamar o bombeiro. Tem que chamar bombeiro. Eu resolvo. Não vou chamar bombeiro. Isso aqui é a churrasqueira que tá entupida, a fumaça tá saindo pelo buraco errado. Deixa comigo, vai lá que vai descansar. Eu cuido disso, eu cuido disso. Eu vou fazer uma massagem depois com o pé que o senhor me ensinou. Vai lá, rapaz. Massagem com o pé? É. Não sei não, hein? Quando a esmola é muita, o malandro fica desconfiado. Vai lá que eu vou resolver, rapaz. Você sempre acha que eu tô fazendo treta? Eu não sou igual a você, não, pô. O que é isso? Nossa, que lindas. Ai, tem até cartãozinho. É do Biloquinho, meu amor. Pelo amor de Deus. Isso aqui é daquela floricultura caríssima. Quer saber, menino? Cancela tudo. Pode levar tudo embora. Vai. Não, 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 espera. Cara, o chocolate eu vou comer só de raiva. Ai, América é demais, hein? Nossa, que delícia. Ai, eu vou comer é tudo. Ô, Cris. Você viu meu telefone aí? Ai? O que é isso aí na tua mão? Minha mão? É. Dedos, dedos, olha. Olha, seu vizinho maior de todos, fura-bolo, cadê o dedinho que tava aqui? O gato comeu. Cris. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Ai, Cris, o biscoito. É esse aí que tava entupindo a churrasqueira. Biscoito recheado. Nossa, olha aí, tá bom. Aí, o investigador do mundo de show me pegou. Fala lá, chama o Américo, chama o Américo. Américo, chega aqui rapidinho. Chega aqui rapidinho. Presta atenção. A caixa de som vai estar aqui. Aqui? Aí você bota a gravação que você fez com a Luciana. Luciana. Eu e minha poeira, vamos dublar. Vamos dublar. E aí, vamos ficar com dinheiro e Sabia não vai desconfiar de nada. A menos que alguém conte, né? Não, 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 amor. Enquanto você tá com o fubá, eu já tô com o bolo pronto, amor. O que você quer pra ficar comigo fechado? Eu quero ser o empresário da dupla. Tá bom. Como tudo bem? Eu como gestora da carreira do meu cunhão-nhoco, vou estar autorizando você estar sendo o nosso empresário. Tá tudo bem? Mas, amor, mas você acha que eu... Melhor do que ele pedir dinheiro. Meu empresário, eu gosto de vender. Lindo. 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 Ô, ô. Lindou o facó. Acorde, levante daí, você tá roncando igual uma moto. Se continuar assim, vai atrapalhar a apresentação. Dormir dirigindo, eu tava brincando de corrida no minigame. Hum. Nossa, você já tá assim nessa idade, cansando até brincando de minigame? O senhor tá enganado. Tá enganado. Wrong, man. Eu faço Cooper. Sério? É. Brincadeira. Eu também faço. E aí, eu tenho um bonde maravilhoso. Se você quiser participar, está convidado. Que bonde é esse? É o bonde do Cooper feito, vai? Não, não, não. Você não paga no idade. Eu tô de boa. No tax. Não quer tax? Não, não. Vamos embora. Eu sou um lindopo, solitário, sabe? Sua idade é grátis, não precisa fazer a carteirinha, hein? Uau! Quem vai cantar? Eu! É, nós. Maravilhosos! Adorei, só falta colocar as botas agora. Peraí, que cheiro horroroso é esse, gente? Amorzinho, pega o meu desodorante lá, tá bom, filha? Desodorante? Você só dá pra quem te pedir, é igual opinião. Mas, amor, é pro seu pezinho, entendeu? É, ô, Cris... Peraí, só um minutinho aqui, Betinho, que eu tenho um negócio aqui. Resolve aí. Tô querendo dizer que eu tenho chulé? Não é isso, não, amor. Tem coisa que a gente precisa nem dizer, a gente sente no ar, né? Por exemplo, eu gosto desse cheiro de bosque. Ah, tá. Ah, tá. Deixa eu dizer uma coisa, Cris, essa roupa não tá muito apertada em você? Não, tá ótima. Não, é assim mesmo que o sertanejo usa, assim, dividindo o continente. É, mas no caso dele, tá dividindo o hemisfério. Vazio. Eu não tô conseguindo respirar, Betinho. Ah, mas isso é bom. É bom que você não sente esse cheiro de enxofre dessa cinderela dos infernos. Né? Cadê? Uai, Américo! Que lindo! E essa da capitinga. É o mesmo? Bonita! Tá bonito! Olha isso, que coisa linda! Olha só, deixa eu falar sério aqui. Eu tenho que usar essa roupa mesmo, porque eu nem vou aparecer. Américo, deixa de fuleiragem, até o sol, quando ele não aparece, ele dá o próprio show. Tá? Ai, não acredito. Deve ser ele! Deve ser o Sabiá! Deve ser o Olhar. Ai, meu Deus do céu! Deve ser o Olhar. Deve ser o Olhar. Meu Deus! Meu Deus! Essa é a voz! Vamos lá! Eu tô com fé! Agitação! É hoje, hein? É hoje! Agitação! Agitação! Todo mundo pronto aí, atenção! Vai! Então, tchau! Oi! Muito prazer! Olá! Nossa majestade, o Sabiá! Que prazer! Eu sou o Betinho, o senhor deve ser o... O senhor está no céu! Eu estou no paraíso! Que abundância, meu irmão! Tudo no... Betinho, Betinho, segura esse tchan! Segura esse tchan! Então, eu estou diante... Você tá cantando o tempo inteiro, hein? É que eu sou gagago! Ei! Nossa! Não ri! Não ri, que é pecado! Então, eu tô... Eu tô diante... Eu acho que o áudio tá picotando, hein? Não faz isso aí! Eu tô diante da... 60 de junho... Carnaval! O GG geração que tá... Pronto pra explodir! É... O júnior já tá quase! Claro! Eu abro a porta do senhor! O senhor tem alguma coisa em comum comigo? Carnaval, não! Bora pra Bahia! Pra fazer o quê? Carnaval! Cancelaram! Vamos fazer igual no Rio, hein? Empurro pra frente! Eita! Deixa eu sair! Saí, não! Tchau, tchau! Não deixa ele embora, não! Deixa lá! Ele foi descansar cinco minutos Procurando uma fresca com uma fresca aqui! E aí, como é que tá, Américo? A gravação tá dando erro! Aí, ferrou! Aí, ferrou! Ferrou! O que que é? Aquele rapaz simpático que tava saindo daqui agora! É o produtor musical! Ele tava indo embora! Não é possível! Vou buscar ele agora! Agora! Olha, vocês se preparem aí, hein? Não deixa! O que tá acontecendo aqui, gente? Aquecimento vocal! Agora ele gera! Você voltou aqui pra poder buscar a sua trouxa e ir pra Lua de Mel, é? Não teve casamento! Ele caô noivo, por acaso ele desistiu? Não, ele não resistiu, né? Coitado! Agora eu tô pra esperar! Se eu tivesse chegado 5 minutos antes, a gente tinha assinado um negócio com a roupa de sorte! Que roupa é essa, Américo? Nosso nerd! É! Isso aqui, porque eu tô ajudando o Cris e a Soraya, eles vão assinar um contrato musical, só que o produtor não pode saber que eles não podem tentar! Ué? Quem que vai cantar no lugar deles? Eu e a Biloka! Só que a voz dela tá dando erro na gravação, e aí eu acho que esse contrato milionário, já era! Milionário? 25% é tanto no lugar dela! 25%? 25%? 25%! 25%! Tá bom, tá bom! Topado! Fechou, fechou! Ah, tá! E aí, gente, podemos começar? Calma aí, Miguel! Já tá quase pronto! Agora... Ok, kids! Vamos! Antes que eu desisto! Um, dois, três! Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Passinho do Milani Passinho do Milani Ah, é isso Ah, é isso Você chega aí Aquecimento, minha paciência já foi pro... Esgotou Seu Sabiá, prepare-se para se emocionar porque o show vai começar! Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Para, 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 para Que brincadeira De mal, 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 mal Mal, 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 mal... Mal gosto é você Mal gosto é você Com essa camisa ridícula Parece um pirulito gigante É, é, é Não, 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 repare não Eles tão meio cansados Acho que não aqueceram direito Vamos fazer de novo? Vamos mais uma vez? O que é muito estranho pra mim que são tão jovenzinho com voz de velho? Velho é o cacete! É... Não, calma, não repare não. Repare não, é porque... Cantora, assim, né? Quando é muito famosa, fica estressada, temperamental. Mas a gente vai fazer de novo e agora vai dar certo. Quer ver? É um, é dois, é três, é... Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Olha aí, olha aí, olha aí. É, olha aí, olha aí. Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Tu não tá mal na vila? Tão encorpado. Tem razão, tem razão, porque realmente o Cris é muito encorpado. Olha, o contrato tá aqui. O contrato tá aqui. Já tá tudo certo e até já assinei. Pronto. Tio, muito obrigada. A nossa música foi incrível. E aí, vocês querem assim esse vídeo aqui? Tão querendo me dar um gogó? Me dar um gogó? Me dar um gogó? Seu rolinha. Foi ele. Seu rolinha? É o Fabiá. Eu não tô acreditando, hein? Vocês devoraram o pão de coentro. Pão de quê? De coentro. Porra! Você comeu pão de coentro? Não, ia pra mim. Olha pra mim. É você que eu sei que você gosta mais de pão do que pombo de praça. Prr. 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 Ô, Américo. Pô, tu acha que eu... Olha pra mim. Vê se eu tenho cara de quem come coisa escondida. Claro que não. Vê se eu tenho cara de quem come pão alheio. Claro que não. Vê se eu tenho cara de quem rouba comida de madrugada. Claro que não. Pelo amor de Deus, meu amigo. Debaixo dessa gordura aqui tem um coração que bate, brother. Claro que sim. E tu acabou de magoar ele, meu parceiro. Que eu não tenho nem mais o que falar. Vamos embora. Isso. Para de acusar o moleque, viu? Você me acusou, cara. Acusou. Eu não acabei ainda. Vem aqui. Ô, Cris, olha só. Vem aqui. Pão de coentro. O que foi, Dorinha? Eu tenho uma intolerância sinistra, mas sinistra, coentro. Quando eu como um coentro, me dá-se uns gatos que dão umas pontadas mortais. Caraca, mas o mapa do aplicativo estava falando que você ia morrer. Mapa de aplicativo? Você leu o meu futuro num aplicativo? Mas é claro que não ia dar certo, seu Dolfo. Será que é porque eu estou usando a versão gratuita? Deixa eu ver o que está escrito aí. Eu te mostro. Peraí, deixa eu só... Meu Deus do céu. Eu estou aqui, olha aqui. Pode ver. Afasta um pouquinho. Eu sei, eu sei. Nessa idade é difícil. Não, não tem nada de idade. Não é questão de idade. A questão é que a minha vista é um pouquinho preguiçosa. É, põe aí. Pode conferir, pode conferir. Quer ver? Ó, está escrito. Hoje você de gêmeos vai falecer. Florescer. Florescer. Oh, meu Deus do céu. Desculpa. Um episódio inteiro em cima de uma mentira. A gente está aqui há horas gravando em cima de uma mentira. Mas que maravilha que você está boa, Dorinha My Love. Eu vou contar a novidade pro Américo. Não, 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 não conta. Não conta. Deixa eles pensarem que eu estou doente. Porque eles estão aqui discutindo, sabendo de quem que é a casa. Eu quero ver até onde que eles podem chegar. Tá bom, tá bom. Minha boca é um túmulo. Agora, quem vai se divertir sou eu. Parou, parou, parou. Oi, amor. Fala logo pra não ficar com o telefone na rua. Sabe o que é, Luciana? É que a Doralice... Como é que o meio que você está? Infelizmente, está vivo. O quê? É que a Doralice, ela descobriu que vai morrer hoje. Pelo amor de Deus, ela tem pressão alta. Eu já falei pra ela não ficar nesse estado, gente. O que é isso? Por mim, ela estaria em outro estado, entendeu? Estado sólido, morta, dura. Peraí, o que ela está sentindo? Está sentindo raiva de mim. É isso que ela está sentindo. Estou com medo que a Doralice deixe a parte da casa dela pro Cris. Parte da casa, Américo? Francamente, eu estou indo pra aí. Olha só, eu ainda tenho alguns pedidinhos pra fazer antes de me entregar nas mãos do Criador. Ouça. Ou chega lá, fala pra ele que a gente não vai aceitar a devolução, não. Tá bom? Américo, por favor, por favor, realiza meu último desejo. Vai ver se eu estou na esquina. Eu sair daqui? Eu sair daqui de jeito nenhum. Estou que nem um urubu esperando a morte chegar. O que é isso? Eu gostaria tanto, assim, de um banho de rosas. Pra nós dois, né? Baby, pode ser? Não, só pra mim. E depois o Américo faz uma massagem com ervas nos meus pés. Eu quero chegar no céu honesta e limpinha. Honesta? Limpinha? Tio, só por curiosidade, o horóscopo falou o dia da morte. Mas não falou a hora, né? Porque está demorando essa morte aí. Vai acabar o episódio e a Doralice não morre. Pelo amor de Deus. O Américo, amanhã, depois que ela... Eu também vou querer uma massaginha aí no pé. É o meu vizinho aqui, hein? Eu prefiro morar debaixo da ponte. Américo, presta atenção. Mais pra direita, desfaz. Agora pra esquerda. Agora vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado pra direita. Desfaz, 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 desfaz. Eu tenho também? Ai, assim, assim. Agora eu quero meu banho de rosas, que eu quero chegar no céu limpinha. Dizendo uma coisa, olha só, chega. Não vou fazer mais nada. Eu vou ficar fazendo papel de palhaça aqui. O que é isso, Américo? Respeita a defunta? Quer dizer, a futura defunta? Não vou preparar mais nada. Ah, é? Olha aí o que tu fez. Acho que agora vai, hein? Meu Deus do céu. Agora vai. Tchau, Tchau, Tchau. Doralice, Doralice. Valeu, valeu. Não se vá. Não se vá. Se você se for, Doralice, quem é que eu vou humilhar? Quem é que eu vou tratar mal nessa casa? Oh, meu Deus. Poxa. Tá pronto o jantar, Américo? Ué, o que é isso? Por que ela tá deitada aí, estrebuchando? Era só gases. Como é que é? Gases? Gases. Boca de defunto. Droga. Olha aqui, Américo. Não vai ser hoje que você vai se livrar de mim, não, tá? Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, hein? É, Doralice, o que é que está acontecendo aqui? Eu posso explicar. Eu li no horóscopo que a Dorinha ia falecer hoje. Marleu, errado. Eita. Por que não botou um óculos que se enxergasse, porque não compra um óculos certo? Eita. Ele ia falecer em vez de florescer, que é a minha natureza, porque eu sou uma flor, né? E aí a gente achou que ela tava morrendo, mas ela tava passando mal por causa do pão de coentro. Ah, foi você que comeu meu pão de coentro. Eita, quase... Comia e comeria tudo de novo, porque enquanto eu estava morrendo, vocês estavam discutindo quem é que ia ficar com a casa. Por isso, Luciana, que eu resolvi manter, sabe, a farsa, pra ver até onde eles iam. Mas como eu te odeio, Doralice? Então quer dizer que a minha Dina não vai morrer? Não. Ela só queria peidar, é isso? É, é. Ai, meu Deus, desculpa, tia. Eu exagerei um pouco na maquiagem, porque eu achei que ia ficar de herança pra mim. Ah, mas ficou fofo. É muita responsabilidade não levar a Dora pra emergência. É verdade. Por isso que eu não acredito nesse signo. Sou bem racional como uma boa capricorniana. Ai, tá, tá, tá.